Bem, vou contar uma coisa para vocês agora, bem alegre, bem feliz, mas bem. Eu estou voltando agora para a casa do João. Geraldo Luiz, quem é o João? O João é o menino das trufas, como ficou bastante conhecido aqui. Ele que para ajudar a família vai lá vender as trufas dele e aí passaram uma nota de 100 reais falsa para ele, lembra? E aí a gente colocou no ar aqui, levamos um monte de chocolate para ele lá. Só que o seguinte, parou para mim aqui, a Record é uma TV muito popular. É uma TV do povo, é uma TV do povo. Quando foi para o ar, quando foi para o ar, uma verdadeira corrente do bem começou. As pessoas viram, ó, você viu lá no Geraldo? Ó, você viu lá no Balanço? Olha a história do menino e tal, tal. E aí, dentro dessa corrente do bem, olha só, eu estou com a Maria Carolina Paz, a nossa Cacá. Me dá o link, por favor. Nós estamos voltando lá na casa do menino, mas por uma razão maravilhosa. Sabe qual é a razão? A razão chama-se você. Cada um de vocês que tem esse coração bom. Porque o povo brasileiro, se tem um povo abençoado, é o povo brasileiro. Um povo de coração que vocês ficam conduídos com tudo, né? Sente a dor do outro. Porque quando a gente sente a dor do outro, significa que nós estamos nos recuperando, que nós estamos melhorando, que nós estamos vendo Deus. É isso. Nesse mundo hoje, onde as pessoas estão cada vez mais distantes, o pessoal fala, ah, o pessoal usa máscara, ninguém se olha mais. Já não se olhava. Que mentira. Ninguém se olhava. Pouca gente se abraçava. Pouca gente dizia, eu te amo. Aí botou a máscara, o distanciamento social já existia. Distanciamento social da família, da própria família, do próprio vizinho, que eu nunca cumprimentei, que você nunca cumprimentou. A distanciamento só veio por causa do vírus. E assustou só algumas pessoas. Que morreram ou outras que, como eu, quase morreu. E que aí a vida ensina. Não é? Mas muito bem. Só que agora as pessoas viram aqui na Record e fizeram uma vaquinha para esse garoto. Para ajudar esse menino. E vocês acreditam que os telespectadores, vocês abençoados, gente de verdade, a Cacá está voltando lá porque o seguinte, em menos de 12 horas, as pessoas começaram a fazer a corrente do bem e ajudar. E olha, arrecadou 30 mil reais. Maria Carolina Paz, que notícia maravilhosa. É a força da tarefa do bem na televisão. Bom dia. O bem vem sendo, né, Geraldo? Um bom dia para você também. A meta era de 30 mil, em 12 horas alcançou. E já está em quase 47 mil reais. A gente está de volta na casa da família. O Toby, que é o guarda-costas, já liberou a nossa entrada, viu? E está todo mundo aqui, Geraldo, ansioso para conversar com você. Família toda está em festa, Geraldo. Olha eles aqui. Olha o segurança. Está doido para trabalhar para mim. Já mandou o currículo para mim. Bem, agora com esse dinheiro, me conta aí. Fala com eles aí, Maria Carolina. O que vai mudar? O que eles vão fazer? Me conta. Qual é a expectativa para usar esse dinheiro? Vai mudar a vida de vocês? Como, Priscila? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Tudo bem? Olha, a gente vai usar uma parte desse dinheiro para pagar as contas que a gente tem. Vamos tentar comprar um lugar para a gente, que a gente paga aluguel aqui, né? Então, a gente quer sair daqui para um lugar que seja da gente, que dê mais conforto para as crianças. E ainda a gente vai ajudar o Sandro com uma parte de R$ 5 mil, que a gente vai entregar para ele. É, Sandro, hein? Ficou bom o negócio, hein, Sandro? Ficou bom para você. Já ia te contratar com o meu segurança, mas agora aqui... Mas, olha, eu fico tão feliz, ô Priscila. Porque o teu filho que recebeu uma nota falsa e que mobilizou a gente e tantas pessoas do bem que viram, ficaram emocionadas e agora ajudando vocês. Quer dizer, vocês sendo ajudados, o filho e você, Priscila, que também está ajudando aí o segurança. Quer dizer, a ação do bem. É bom ver isso, viu? Sim, Geraldo. Eu vou fazer, sim. E depois a gente manda para você avisando, tá bom? Tá bom, olha, mas nem precisa, sabe por quê? Gente séria. Eu bato o olho e já dá para ver a sua seriedade. Gente de caráter, a gente olha. Gente que presta, a gente olha e já vê. E já dá para ver a seriedade dessa mulher, dessa mãe. E que esse dinheiro, né, que você saiba usar... Se tem gente, se tem uma pessoa que sabe usar dentro de casa, é a verdadeira ministra do lar, é a mãe. Dinheiro, quando cai na mão de homem, se perde. Dinheiro, quando cai na... Mas quando cai na mão da mulher, quando cai na mão da mulher, 200 reais ela vai virar 400, 400 ela vai virar 600. Então, tá na sua mão. Eu tenho certeza que tá bem legal e que a situação vai ficar melhor. Tá bom? Ô, João, tá feliz, João? Tá bom. Sim, tô muito feliz. Bom dia, Geraldo. Bom dia, meu querido. A mulher te deu lá os 100 reais, os 100 mangos falso, mas Deus abençoa-se, viu só? O 100 se multiplicou na ação do bem e você nunca esperou que uma nota falsa de 100 reais iria se tornar 30 mil reais graças a esse povo maravilhoso que é o povo brasileiro. Que é que não foi contaminado por um vírus, que o pior vírus que se tem chama-se o vírus do egoísmo. Esse não tem vacina. Não adianta, não tem vacina pro egoísmo. Não tem. Tá bom? E olha, e você? Um garoto do bem. Fiquei encantado com você. Continue trabalhando porque trabalho se edifica. Continua ajudando a mãe aí. E olha, a nossa repórter aqui tá lá. Eu imagino você, Maria Carolina, de estar falando aí. É bem legal testemunhar tudo isso aí, né? Exatamente, Geraldo. É tão bom, né, a gente contar um pouco dessa história. Um menino tão jovem, 13 anos, trazendo essa inspiração pra gente. E tem uma notícia boa pra você também, Geraldo. O Marcos, que é o papai do João, quer dar uma galinha de presente, um galo pra você, que ele tá criando em um terreno aqui perto. Bom dia, Geraldo. Pera um pouquinho que agora você mexeu com coisas... Eu gosto de galo, porque eu tenho na minha casa, eu tenho dois galos, eu tenho 13 gansos, eu tenho 13 gansos, 3 não, 3... E tenho umas galinhazinhas, umas galinhazinhas, ananzinha, entendeu? Você vai... Tô falando, se você me der o galo ou eu quero? Dou sim. A hora que você quiser vir buscar aqui, vou preparar um esquema pra você aqui deixar, vou crescer ele. Um galo gigante pra você levar aí pra seu programa, pra você falar. Aquele galo é do pai do João. Então, ele me deu de presente, me presenteou. Que você é um cara merecedor, um cara que mostra a vida do povo brasileiro. Olha... Nós só tenho a agradecer a você, por tudo que você... Não, perdão. Eu que agradeço, uma família maravilhosa de vocês. Adorei conhecer seu filho, sua esposa, você agora. Deus abençoe. E nasceu assim, nasce o galo do balanço. O povo deu o galo, o galo volta pelos braços e pelas mãos do povo. Me traz esse galo aqui, só que tem uma coisa chata que eu vou dizer pra vocês e eu falo. Hoje tá tudo muito chato, né? Tem animal que é maltratado por aí. A gente traz o galo aqui, aí os negros ficam... É porque é o galo, é porque é o galho, é o galho, o galo. O galo tem até elevador aqui, rapaz. Entendeu? O galo tem esteticista, o galo tem manicure, o galo tem até maquiagem, faz. Mas os caras que você fica... Ah, mas que aconteceu o quê? A gente quer trabalhar e cuidar bem do bichinho. Mas sempre tem gente de plantão querendo aporrinhar, não é? Traz o galo que o galo vai ser bem, nós vamos fazer até um AP pro galo, um triplex. O triplex do galo, não tinha? Lá o triplex do Lula, agora vai ter o triplex do galo. Beleza, Geraldo. Vou fazer o triplex, mas com dinheiro meu, tá bom? Um beijo pra vocês aí. Tchau. Falou. Falou, Geraldo. Ô, povo bom, rapaz. Aí, 30 mil reais. Esse povo brasileiro é maravilhoso, né? Vocês que ajudaram. Deus abençoe. Quem não é avarento, quem não é egoísta, quem doa ao próximo, Deus abençoa mais ainda, tá bom? Tchau.